Olá, sejam bem-vindos! Se você está querendo saber se o curso Operador de Caixa funciona mesmo, é bom, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou trazer algumas informações importantes para você, e também alguns alertas. Então não compre este produto sem antes assistir este vídeo até o final, pois ele pode sim fazer você tomar a decisão correta quanto a este produto. O curso Operador de Caixa é totalmente online, são vídeo-aulas que você pode assistir no seu celular, ou computador, quantas vezes você quiser, e você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se você quer conquistar um salário de até R$ 2.526 mesmo que você não tenha experiência ou então simplesmente quer entrar no mercado de trabalho, este treinamento foi feito para você, mas você precisa saber que devido ao sucesso do curso Operador de Caixa, muitas pessoas estão falsificando este produto, e vendendo algo que não traz resultado algum. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que vai te levar ao site oficial do curso Operador de Caixa, com todas as informações e alguns depoimentos dos milhares de alunos que já estão tendo sucesso com o que aprenderam no curso. Nesse link você vai ter o desconto especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional. Você compra o curso Operador de Caixa, assiste as aulas e você tem 7 dias de garantia, ou seja, se você não gostar do curso por qualquer motivo, você pode pedir o reembolso e receber o seu dinheiro de volta. O risco é zero. Você também recebe 3 bônus exclusivos de presente. Para realizar a compra do curso Operador de Caixa, você paga uma única vez, não tem mensalidade, e o seu acesso é vitalício. É só clicar no botão dessa página, inscreva-se já, e aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados. E é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso. Por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, ou pagar com 2 cartões de crédito se você preferir. Também tem a opção de boleto bancário, e PIX, além de outras formas de pagamento, e essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, ou PIX, o acesso ao curso é imediato, se você optar por boleto bancário. Precisa aguardar o pagamento ser compensado pelo banco, para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com todas as instruções para você acessar o treinamento. Então o link oficial do curso Operador de Caixa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, qualquer dúvida deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e sucesso a todos!